Agora nós passamos a palavra para a doutora Ana Carolina Pulga, mãe da Biomedicina Estética, presidente fundadora da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética. Nós agradecemos imensamente pela sua participação. É um grande prazer tê-la conosco. Você é uma inspiração para todos nós. Fique à vontade, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês nessa noite de sexta-feira. Muito bom. E num mês muito especial para a gente da estética, da Biomedicina Estética, porque outubro foi o mês que nós tivemos a aprovação da habilitação, como eu vou mostrar para vocês. Então, para a gente, é assim, para mim, super importante, porque já 10 de 2010 foi o dia que eu consegui defender, no plenário do Conselho Federal, essa habilitação. E poder estar aqui com vocês, graduandos, biomédicos, que estão aí interessados na área, é realmente bem gratificante. Então, muito obrigada a todos, antes de tudo. Fiquem até o final, mesmo que seja com fome, espero, porque acho que vai valer a pena que no final eu tenha uma surpresa aí para vocês, que eu acho que vocês vão gostar das novidades. Estão me ouvindo? Estamos sim, doutora. Sim, e quem for entrando, vai desativando aí o microfone para não atrapalhar aqui os colegas. Bom, antes de tudo, vou contar um pouquinho da minha história e vou falar dessa promissora área, que é a Biomedicina Estética. Eu sou biomédica estética, como vocês já sabem, mãe da Biomedicina Estética, como eu sou conhecida. Peraí, gente, que eu vou ter que desligar esse WhatsApp, porque eu não desliguei por aí só um pouquinho. Eu já volto. Vou compartilhar de novo, peraí. Senão a gente não consegue conversar, porque isso aqui vai ficar o tempo todo aqui. Então, eu sou Ana Carolina Pulga, mãe da Biomedicina Estética, como vocês já conhecem, já sabem, fundadora da Biomedicina Estética. Criei a Biomedicina Estética, fundei a Biomedicina Estética e desenvolvi toda a parte da saúde estética para o profissional da saúde. Então, hoje, não é só o biomédico que está nessa área, mas muitas outras profissões. Sou fundadora e diretora da Clínica Corporale, hoje atual, as Clínicas Ana Pulga. Diretora, fundadora e diretora do NEPUGA, que é Núcleo de Especialização Ana Carolina Pulga. A FAPUGA, que é a faculdade Ana Carolina Pulga. A gente já tem uma faculdade, já tem quatro anos que a gente tem essa faculdade e já fazemos todos os nossos cursos pós-graduações pela FAPUGA. Sou fundadora e presidente da SBBME e da Abrasei, embora não esteja aqui na apresentação, mas a Abrasei é uma outra associação, que é a Associação Brasileira de Saúde Estética e Integrativa. E venho, assim, hoje mostrar para vocês essa grande área que é a biomedicina estética. Primeiramente, quando eu comecei na biomedicina, eu nem esperava ir para a estética. Imagina, né? Eu queria muito a parte de hemoterapia, bancos de sangue, talvez até docência. E meu caminho foi justamente esse. Eu, primeiro, depois de formada, eu fui para a hemoterapia, fiz especialização no hemocentro de Ribeirão Preto. A partir daí, comecei a trabalhar com um grande grupo de bancos de sangue. Aliás, ele era um pequeno grupo, isso se tornou um grande grupo depois, que é do interior de São Paulo, aqui de Ribeirão Preto. Começou com dois, três bancos de sangue. Hoje é uma potência, né? Em bancos de sangue pelo Brasil. E naquela época, comecei a trabalhar com eles. E trabalhei oito, nove anos nesta rede de banco de sangue. E estava me sentindo bem satisfeita, né? Estava bem feliz com a minha profissão dentro da biomedicina. E, ao mesmo tempo, enquanto eu trabalhava no banco de sangue, eu comecei a dar aulas, comecei a lecionar numa faculdade para biomédicos, assim como vocês, né? Graduandos na biomedicina, estudantes. E foi na Fundação Lusíada, em Santos. Neste momento, eu conciliava o banco de sangue com a Fundação Lusíada, com as aulas, com a docência, como certamente inúmeros professores fazem isso aí na faculdade de vocês. Por quê? O que eu ganhava só como biomédica na hemoterapia não era o suficiente para os meus gastos, né? Para as minhas necessidades. Então, eu acabava dando aula também para poder conciliar, para poder ajudar na renda. Que é uma realidade hoje de muitos brasileiros. E depois disso, que eu fui para a biomedicina estética. Aliás, antes estivesse já tudo pronto, como hoje está, e eu pudesse apenas cursar e pronto, já atuar biomedicina estética. Acho que seria muito fácil, mas não foi bem assim. Na verdade, depois de toda essa jornada na hemoterapia, na docência, que eu me cansei um pouco da área, das áreas, né? Eu quis ir para a estética, e foi onde eu criei a biomedicina estética. E por isso que hoje eu estou na biomedicina estética. O que hoje é muito fácil para jovens graduandos como vocês, né? Já sair da faculdade com essa área consolidada, você podendo já fazer uma pós-graduação, ou fazer algumas horas na faculdade, tirando sua segunda habilitação, e já ir para o mercado de trabalho e já trabalhar. Mas comigo não foi bem assim. Vou te contar um pouquinho como foi a minha história. Aqui uma fotinha de quando eu entrei na faculdade. Há 22, 23 anos atrás, mais ou menos isso. Foi em 1992, gente. Acho que muitos aí não estavam nem nascidos. Então, eu entrei na faculdade em 1992, saí da faculdade em 1996. Eu era nova, tinha só 21 anos. E olha só, que carinha de menina, né? E aí, o trote aqui na Barão de Mauá, Ribeirão Preto, meninos, era difícil o negócio. Era azul de metileno, violeta de enciano, e várias outras tinturas aí, que as loiras ficavam de cabelo colorido o tempo todo. Vou deixar o bate-papo de vocês aqui, tá? Caso vocês queiram conversar alguma coisa, falar alguma coisa. Ah, e deixa eu... Espera aí só um pouquinho. Ah, espera que eu mexi aqui. Espera aí, não tô nem... E... Pô, gente, deixa assim mesmo. E era bem difícil, né? Então, as coisas não eram fáceis, não. Aqui é laboratório, né? Sei lá, de bioquímica, talvez, pela bancada. Vocês devem saber mais que eu aí, atualmente, né? E aqui, ó, microbiologia. Assim vai, né? Passei por todas essas cadeiras aí que vocês passam. Estudei biomedicina, assim como vocês estão estudando. Com todo esse conteúdo. Era bastante... Era período integral a nossa. E, finalmente, me formei, né? Me formei biomédica. E muito feliz, porque pra mim foi uma conquista, não só minha, mas da minha família também, em ver eu me formando e sendo, nessa data, então, uma biomédica. E, depois, eu fui trilhar meu caminho, né? Toda aquela parte do juramento. Vocês vão passar por isso ainda, não é? Tenho certeza. Então, foi, realmente. E eu, pra mim, foi bem difícil, assim, porque eu já tinha uma filha. Quando eu entrei na faculdade, eu fui mãe muito nova. E minha filha, quando eu saí da faculdade com 21 anos, minha filha já tinha 5 anos. Então, vocês têm ideia aí que foi trash, né? Imagina. Sem filho já é difícil. Imagina quando a gente tem um filho. É bem complicado. Mas, mesmo assim, eu não deixei que nada me impedisse, que nada abalasse a minha determinação, minha motivação, meu desejo de ser uma biomédica. E, neste dia que eu... Gosto muito dessa foto, porque eu olho e falo assim, caramba, né? Eu tava determinada, neste dia, que eu queria fazer a diferença na biomedicina. Eu não queria ser mais uma biomédica. Ao ver todos aqueles meus colegas se formando e todo mundo, naquele momento final, poxa, vamos pro mercado de trabalho. E agora, né? Todo mundo ia sair dali na semana seguinte, viraríamos concorrentes pelas mesmas vagas. E eu não queria isso, porque eu sempre gostei muito da minha turma, eu sempre gostei muito dos meus colegas. E eu achava isso um pouco cruel conosco, biomédicos, né? Já naquela época, imagina hoje, né? Com toda a tecnologia, cada vez mais os laboratórios sendo automatizados, cada vez menos precisão de mão de obra, as máquinas fazendo as coisas, os procedimentos, os testes. Então, é complicado. E nesse dia, eu fiz, assim, uma determinação comigo, determinei comigo que eu não seria apenas mais uma biomédica, que eu seria uma biomédica que faria a diferença dentro da biomedicina. E determinei mesmo ali, assinei meu livro, né? Até estava olhando pra foto, porque eles perderam a foto a hora que eu estava assinando, eles não fotografaram, mas eles falaram assim, ah, faz um close aqui que a gente vai fotografar. Então, foi uma foto olhando mesmo. E isso ficou marcado. Mas olha como a gente esquece. E lá no final da minha palestra, eu quero te mostrar uma coisa que eu falo muito. Então, fica aqui. E você vai se lembrar desse slide. Marque bem esse slide agora. Porque, nesse momento, eu pensei, olhei pra aquela multidão de colegas meus se formando, e pensei, poxa, eu não quero ser mais uma biomédica. Eu quero ser uma biomédica diferente de todos eles. Eu quero poder fazer sucesso na biomedicina. Eu quero fazer algo pela minha classe. Não quero simplesmente carregar um título de biomédica e pronto, mais nada. E as coisas foram acontecendo. Você não fica ali, né? Você vai vivendo a vida. Fomos festejar tudo o que podia acontecer na festa, pós-festa, na especialização. Até que eu entrei, depois de um ano de especialização, eu entrei na Hemognoses. Aqui é o Banco de Sangue de Santos. Mas eu já tinha passado por Ribeirão Preto, Guarulhos, e estava em Santos nessa ocasião dessa foto. Com o meu ex-chefe, doutor Vinícius. E eu pude... Estava muito feliz nesse dia, porque a gente... Eu fiz várias campanhas dentro do Banco de Sangue. Eu cresci muito no Banco de Sangue como profissional e como pessoa. Foi, assim, um momento muito, muito, muito bom da minha carreira como biomédica. Então, eu já queria fazer a diferença e já fazia a diferença como biomédica no Banco de Sangue. E tenho certeza que todos os meus colegas que trabalharam comigo desde aquela época, que foi em 1998 que eu entrei no Banco de Sangue, até eu sair, eu tenho certeza que eles têm boas memórias, boas recordações. E nós aprendemos muitas coisas juntos. E isso que vale. E eu sempre gosto, quando eu estou falando para graduandos, sempre gosto de comentar sobre isso. Não importa a área, o que importa é você e a tua motivação. E como você quer ser ali naquele momento como profissional. Então, nunca se abale, nunca ache que as coisas vão ser difíceis. Porque são difíceis mesmo. Mas se você tem um pouco de coragem, se você tem um pouco de determinação, tudo passa muito rápido e você conquiste, você cresce. E o importante sempre é, sem dúvida, a gente crescer nessa área biomédica que seja e conquistar nosso espaço. Assim como eu conquistei, tanto no Banco de Sangue, como na Fundação Lusíada, onde eu fui professora por quatro anos. Fui docente ali por quatro anos, entrei bem novinha. Fiz meu mestrado na Fundação Lusíada. Comecei, dei aula na Fundação Lusíada. E tenho hoje muitos alunos no Nepuga, que foram alunos meus lá na Lusíada e hoje fazem estética comigo, biomedicina estética comigo. Fico muito feliz, muito honrada por tudo isso. E ver que hoje eu posso também oferecer a eles uma outra possibilidade dentro da biomedicina me deixa muito feliz. Que é o que eu vim fazer aqui com vocês hoje. Mostrar que existe outra possibilidade dentro da biomedicina. E foi exatamente quando eu saí do Banco de Sangue e eu saí da Lusíada, e eu gosto muito de falar disso porque as pessoas me perguntam, mas por que você foi para estética, né? Você estava bem no Banco de Sangue, você gosta de hemoterapia, você estava bem na Lusíada, eu estava dando aula. Mas muitas coisas aconteceram naquele ano de 2004 em Santos, que era onde eu morava, e eu acabei me desligando da Lusíada. Já tinha me desligado no ano anterior do Banco de Sangue, e eu acabei precisando voltar para o interior de São Paulo, que é onde meus pais moram. E quando eu voltei, retornei para o interior de São Paulo, o que eu fiz? Eu simplesmente... Eu simplesmente fiquei totalmente perdida, sem saber o que fazer e sem saber para onde ir. Eu fiquei, naquele momento, totalmente deslocada, porque eu não tinha mais toda aquela segurança que eu tinha, como era lá em Santos, que era muito, muito bom, no sentido de trabalho, de qualidade de vida, cidade. Minha filha morava comigo, então era tudo muito bom. E, de repente, eu perdi tudo aquilo. Voltei para o interior meio assim, deslocada. Tentei recolocação aqui, não consegui na faculdade, não consegui nos bancos de sangue da cidade de Verão Preto, nem de Sertãozinho. O que eu conseguia ia me pagar muito baixo, muito pouco, perto do que eu já ganhava naquela circunstância. Eu já tinha 10 anos de formada, então eu queria algo novo. E foi onde eu busquei a estética. E eu já vinha, desde o finalzinho de 2003, início de 2004, lá em Santos ainda, eu já vinha pensando em fazer alguma outra coisa na área clínica. Talvez acupuntura, talvez alguma coisa voltada para estética. Eu nem sabia que biomédico não podia fazer estética, para falar bem a verdade. Eu achei que biomédico poderia fazer, talvez não como habilitação, mas fazer como qualquer outro profissional poderia fazer. Só que o nosso conselho não admitia que biomédico fazia estética. Aliás, além de não admitir, ele proibia que biomédico pudesse fazer estética. Então, eu, estando em sertãozinho, precisando trabalhar, sustentar minha filha, o que eu fiz? Eu montei uma clínica de estética. Mesmo sabendo que o conselho não admitia. Porque eu falei, vou trabalhar como esteticista, vou ganhar meu dinheiro e pronto. Só que eu, como biomédica dentro da clínica, eu exercia muito mais do que um conhecimento, eu tinha muito mais do que o conhecimento apenas do esteticista. Eu tinha o conhecimento do esteticista, mas eu tinha todo um conhecimento fisiológico, anatômico, citológico, bioquímico, que incrementava demais as minhas consultas, os meus atendimentos e o meu conhecimento dentro da clínica de estética. E foi onde eu falei, poxa, se eu, como biomédica, eu estou tendo toda essa possibilidade, estou tendo toda essa condição de atuar na estética hoje, com todo o conhecimento, aquele acabo de conhecimento que eu tenho lá da faculdade, lá da graduação, porque eu não vou esquecer o que eu aprendi na biomedicina. Eu vou usar. Eu vou, então, continuar como biomédica e não como esteticista. E aí eu comecei a utilizar meu título de biomédica dentro da minha clínica para eu poder exercer minhas atividades. E foi isso que o conselho não gostou. E o conselho começou a pegar no pé e falar que não podia, não podia, não podia. E aí eu sou uma pessoa muito persistente, né? Falar que não podia para mim, então, tudo bem, eu vou provar que pode. E foi onde eu comecei o projeto da biomedicina estética e comecei a atuar e a propagar essa possibilidade do biomédico fazer estética. Então, em 2008, 2006, 2007, 2008, 2009, eu fiz inúmeras palestras como essa que eu estou fazendo aqui agora para vocês. até uma palestra, eu peguei a tela, depois eu mostro a carinha dela para vocês. A possível atuação do biomédico na estética. Comecei a palestrar Brasil afora sobre a possibilidade de nós biomédicos atuarmos na estética reconhecido pelo nosso conselho de classe. E foi onde deu aquele burburinho. E o bom, né, que eu sempre digo é que se você lança uma ideia e ninguém, e não surge nada, ninguém fala nem sim, ninguém fala nem não, o negócio fica ali, as moscas, não surge burburinho nenhum, então o negócio é sem graça, do meu ponto de vista. Agora, se surge um burburinho, mesmo que negativo, nossa, o negócio é bom. Você só precisa ajustar. E foi o que eu fiz, eu ajustei. E eu ajustei como? Fazendo minhas palestras e mostrando para meus colegas biomédicos ou futuros biomédicos que a estética na biomedicina era algo que, com certeza, acrescentaria muito para a nossa classe biomedicina. E além de acrescentar muito para a nossa classe biomedicina, iria trazer uma autonomia, uma liberdade para nós biomédicos, pois teríamos uma profissão onde poderíamos realmente exercer o título de profissional liberal, poderíamos exercer, dentro de um consultório pequeno, uma clínica grande, o tamanho que coubesse no bolso de cada um, exercendo de acordo com a intenção e com a necessidade de cada profissional. Então, eu poderia trabalhar tanto de domingo a domingo, quanto de segunda a segunda, quanto três vezes por semana, quanto uma vez por semana, poderia trabalhar na minha clínica, na clínica do Hassan, na clínica da Renata, na clínica de outro, quer dizer, eu poderia exercer minha atividade como profissional liberal. E acho que era isso que eu buscava naquela época, além do reconhecimento para que pudéssemos atuar na estética e abrir mais uma área para a biomedicina dentro da nossa classe, mais uma liberdade para nós biomédicos para atuarmos realmente no nosso próprio negócio. Porque eu sempre quis ter o meu próprio negócio, embora eu saí da faculdade, fui fazer uma especialização, trabalhei no banco de sangue de outras pessoas, trabalhei na faculdade de outras pessoas, eu sempre quis ter o meu próprio negócio. E eu fiz isso como um caminho para eu poder me educar, para eu poder aprender coisas que eu não aprendi na faculdade, coisas administrativas, como tocar uma empresa, como ser um empresário, como ser um empreendedor. E foi nessa jornada que eu fui aprendendo, para depois eu ter coragem de montar a minha clínica, como foi. A clínica que eu montei em Sertãozinho, em 2005, montei a Corporale, essa clínica que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, é essa clínica de Muro Branco, escrita a Corporale em Prata, meus funcionários, eu fazendo procedimentos estéticos, e ali eu realizei meu sonho de empreendedora, e eu realizei meu sonho de ter meu próprio negócio, ser dona do meu próprio nariz, ser dona do meu próprio horário, poder fazer, trabalhar de segunda a segunda, como eu disse, eu trabalhar uma, duas, três vezes na semana, e fazer meu próprio rendimento. Isso, para mim, é fascinante, eu acho essa liberdade, todas as profissões deveriam dar, porém, naquela ocasião, lá em 2005, 2004, 2005, 2006, antes de 2010, nós biomédicos, tínhamos, somos considerados, éramos já considerados profissionais liberais, porém não atuávamos como profissionais liberais, por quê? Como se ia atuar, sendo profissional liberal, montando um laboratório do lado da tua casa, montando uma sala de laboratório, um consultório de laboratório, como que você, então a gente só poderia ter um laboratório, ou trabalhar em outras empresas, poderíamos até fornecer uma nota fiscal, ter uma UPJ, sermos profissional liberal, e trabalhar em vários laboratórios, mas você não poderia, você montar o teu negócio pequeno ali e crescer, e a estética possibilitava isso, porque você poderia montar desde um consultório até uma clínica, de frente de um laboratório, que é um espaço muito grande, que é um investimento muito grande, e além de que, nós temos o quê? Inúmeros laboratórios, franquias e tudo mais, que... Inúmeros franquias, laboratórios que dominam hoje, imagina, 10 anos atrás já dominavam, hoje dominam mais ainda e cada vez mais, então, cadê a nossa possibilidade? Para mim, essa foi a nossa oportunidade, a nossa possibilidade e a nossa chance. E, para não ficar, não ser tão fácil, a gente tem que assumir, existem muitos desafios, e como Augusto Cury diz, não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes, só é digno do pódio quem usa suas derrotas para alcançá-lo. E foi justamente isso, foram quatro anos de muita luta, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, onde eu tive que trabalhar muito, muito duro, para consolidar, para provar, não foi nem a consolidação ainda, foi para criar, e provar, que o biomédico poderia atuar na estética. E eu vou mostrar para vocês porque que podemos, não só por conta de resolução hoje, tá? E, acabamos indo para a estética. Foi uma coisa muito boa para aquele momento, porque em 2006, talvez vocês nem pensavam em biomedicina, talvez vocês estavam lá no ginásio ainda, muitos aí, em 2006, estava vendo muito, um número de, muito pequeno de candidatos para o vestibular de biomedicina, quase nem existia muito, assim, muitas faculdades fechando seus cursos de biomedicina, por quê? Porque não tinha gente interessada em fazer biomedicina, porque biomedicina não dá dinheiro, porque biomedicina você não ganha bem, porque biomedicina, enfim, biomedicina, 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 então, o que aconteceu? as pessoas desistiram, iam fazer outra faculdade de farmácia, enfermagem, odontologia, outra coisa, e a biomedicina estava despencando, caindo cada vez mais, e foi onde eu achei bem oportuno, nós, biomédicos, entrarmos nessa área, para que pudéssemos trazer para a biomedicina uma vida, um fôlego novo, um renascimento, e foi justamente isso que aconteceu, em 2006 estávamos despencando, em 2012, 2013, 2014, 2015, começamos a crescer, e crescer muito, em relação a números de profissionais procurando a biomedicina para fazer a biomedicina estética, mas o que é a biomedicina estética? Vamos lá, vamos procurar saber o que é a biomedicina estética. Bom, primeiro, eu briguei com o conselho, né? Fui lá, lutei com o conselho, para que aprovassem a biomedicina estética, consegui ser ouvida, graças a Deus, e foi através de inúmeros abaixo-assinados que eu recolhi de muitos alunos de biomedicina como você que está aí hoje, que queriam também uma nova área, e muitos profissionais já formados que me responderam em época de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, eu recebi a carta do correio em casa desses abaixo-assinados, as pessoas assinavam e me mandavam para a minha clínica lá em Sertãozinho. Postei no Orkut, talvez vocês nem saibam o que é o Orkut, mas era uma rede social tipo Facebook, Instagram, né? Mais parecido com Facebook, e que as pessoas usavam muito. Fiz inúmeras viagens por diversas faculdades, para fazer isso que eu estou fazendo hoje online com vocês, mas eu fazia pessoalmente, ia de faculdade em faculdade, falando, e fui plantando tudo isso. Agradeço muito essa oportunidade, agradeço muito eu ter ido a todas essas faculdades, ter conhecido todas essas regiões, ter falado com tantas, com tantas, tantas pessoas, inúmeras pessoas, e ter inspirado tantos profissionais que hoje estão na estética, graças a Deus. Então, foram diversas palestras, e até que eu cheguei um dia e fui para a plenária do Conselho Federal, para quem não sabe, o Conselho Federal faz plenárias, reuniões plenárias, como são chamadas, para determinarem o futuro da biomedicina, em inúmeras circunstâncias, e numa dessas eu fui chamada, quem quiser saber mais sobre o dia da plenária, vai lá no meu Instagram, tem lá três IGTVs, eu tive que partir porque eu não consegui subir de uma vez, então está lá em três tempos, parte um, parte dois, parte três, que eu conto exatamente como foi há dez anos atrás, exatamente dez anos atrás, dia oito, nove e dez de outubro de dois mil e dez, sendo que a plenária foi dia dez de outubro de dois mil e dez, e eu conto um pouquinho do meu dia oito e do meu dia nove pré-plenária, coisa que eu nunca tinha contado em lugar nenhum, contei lá, está registrado, se você quer ser um biomédico esteta, ou se já é um biomédico esteta, quer conhecer um pouquinho da verdadeira história, vai lá, que você vai ficar sabendo. E gosto muito dessa frase de Clarice Lispector também, mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Lógico, todos nós temos medo, e naquele dia na plenária eu fiquei com muito medo, porque era meio tudo ou nada, era ou vai dar certo ou não vai dar certo, hoje vocês que estão indo para a biomédica estética, vocês não têm o tudo ou nada, hoje está tudo muito bem consolidado, temos brigas na justiça, temos brigas na justiça, mas a gente tem defesa, a gente tem argumentos, a gente tem, olha, muitas pessoas trabalhando hoje em dia na biomédica estética com resultados excelentes e com números super pequenos de complicações ou sem até envolvendo biomédicos, então assim, a gente tem muito respaldo hoje e temos hoje uma consolidação que não tínhamos lá naquela época, então para mim, naquele dia da plenária foi meio tudo ou nada, você quer assistir um pouquinho mais sobre a plenária? Vai lá no meu Instagram, para quem não tem é doutora.onacarolinapuga e vai lá assistir o IGTV do dia 10 e 10 de 2020, quando eu completei 10 anos de biomédica estética, que eu estou assim muito feliz e falei muitas coisas que eu nunca, nunca, nunca tinha contado e só lá que tem, tá? Acho que é legal. Aqui, o dia da plenária, vocês vão até ver essa foto lá no meu Instagram e realmente foi um dia assim, mágico na minha vida, foi um dia fantástico na minha vida, eu não esperava desenvolver tudo que eu desenvolvi ali naquela hora, naquele momento e de 20 minutos que me foi concedido para fazer a minha apresentação na plenária, eu fiquei duas horas e meia falando, discursando e conversando a respeito do potencial que era a área da biomedicine estética para o biomédico e graças a Deus saí dessa plenária vitoriosa porque neste dia foi aprovada a biomedicine estética quase por unanimidade um voto contra de uma pessoa que não ia muito com, não queria muito, né? Até uma pessoa que foi presidente de um conselho, tudo, e achou que não era a hora e que não era a área do biomédico, enfim, né? Tentou atrapalhar bastante, mas graças a Deus todos ali entenderam que aquilo, aquela área e tudo aquilo que eu estava mostrando para eles ali era fundamental para o crescimento da biomedicine estética, era fundamental para garantir que você tivesse hoje uma faculdade aí onde você está com curso de biomedicina para você se formar biomédico, porque o número de faculdades para biomedicina estava diminuindo, os cursos estavam fechando e precisávamos de algo novo que pudesse reacender a chama e a paixão que nós temos pela biomedicina e a estética é isso, a estética ela veio para fazer isto com a biomedicina, crescer a nossa área e hoje somos muito mais biomédicos e muito mais do que seríamos hoje 10 anos nesses 10 anos se não tivéssemos a biomedicina estética são vários esteticistas vindo fazer biomedicina talvez aí na tua na tua faculdade tenha na tua sala de aula no teu curso de biomedicina tenha alguns esteticistas que foram fazer biomedicina para se tornarem biomédicos estetas ou fisioterapeutas que foram fazer biomedicina para se tornarem biomédicos estetas ou farmacêuticos enfermeiros dentistas e médicos que foram fazer biomedicina para se tornarem biomédicos estetas conheço médicos que foram fazer biomedicina para serem biomédicos estetas isso pra mim é uma vitória assim sem 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 demagogia nenhuma eu me sinto orgulhosa e vitoriosa em relação a isso porque realmente a biomedicina estética fez a biomedicina crescer e ser valorizada graças a Deus e eu ouvi de um colega biomédico que trabalha na área de laboratório que depois que os biomédicos conquistaram a biomedicina estética eles acabaram tendo um reconhecimento maior dentro do laboratório eles acabaram tendo uma 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 valorização maior de seus salários dentro do laboratório porque muitos começaram a sair do laboratório e tocar sua vida com biomedicina estética começou a faltar biomédico dentro de laboratório porque ninguém mais queria ganhar aquela merreca de laboratório pra poder trabalhar o tanto que trabalha e ter a responsabilidade que tinha e aí eles começaram a valorizar olha que coisa boa então eu fico muito feliz com isso né tenho certeza que foi um bem muito grande pra nossa classe eu falo que dia 10 de 10 de 2010 é a data dos 310 um marco histórico na biomedicina pois incluímos no hall de atividades do biomédico mais uma área de atuação e com certeza um destaque tanto para o profissional quanto para a nossa classe da biomedicina e o biomédico saiu de trás das bancadas de laboratório e veio para a clínica de fato fazer algo que ele consegue fazer porque ele usa todo o conhecimento adquirido sobre sua graduação ele se especializa durante a sua faculdade sua pós-graduação principalmente por pós-graduações específicas e ele vai atender e geralmente nós biomédicos realmente atendemos os nossos pacientes de forma humanizada e com uma base técnico-científica muito complexa e isso passa confiança para o paciente o paciente gosta e ele escolhe quem escolhe é o paciente não é o profissional eu posso estar num prédio lotado de profissionais de todas as áreas quem vai me escolher é o paciente todos podem ser muito muito bons como eu só que se eu não tiver um bom atendimento se eu não tiver não for cativante com o meu cliente não passar confiança não for segura no que eu faço não estiver preparada para o que eu faço não adianta eu estar super preparada tecnicamente mas se eu não tiver outras competências que hoje é exigido dentro de um consultório eu não vou ter paciente eu não vou ter cliente eu não vou ter sucesso só tem sucesso quem desenvolve as competências corretas para atendendo de um consultório e não é aprendendo a fazer um cursinho de Botox aqui um cursinho de preenchimento ali um cursinho de sei lá fios ali que vai se tornar um bom biomédico esteta não é não é porque eu como criei a Biomedicine Sets que eu digo o que você precisa para ser um bom biomédico esteta e não é o melhor curso não é a melhor não é a melhor técnica melhor aptidão técnica apenas não é muito mais que isso por isso que eu sempre gostei de ensinar para os meus alunos como se tornarem profissionais de sucesso isso é super importante eu não abro mão de jeito nenhum e foi isso em fevereiro de 2011 já 21 de fevereiro de 2011 saiu finalmente a regulamentação da Biomedicine Sets a resolução 197 que fala sobre a que fala sobre a Biomedicine Sets que fala justamente sobre essa área que é peraí gente que me perdi aqui que fala justamente sobre essa área de atuação do biomédico e olha coisa boa o biomédico ele ao receber essa resolução ele recebeu o direito de fazer o que? de ser responsável técnico por suas clínicas e olha só em 2009 só que a fisioterapia reconheceu o demato funcional ou seja já havia mais de 8, 9, 10 anos que os fisioterapeutas estavam brigando pela fisioterapia demato funcional e não haviam conseguido conseguiram em 2009 e quando foi em 2010 que eu apresentei na plenária e teve a votação e foi aprovado 2011 saiu nossa resolução quando saiu nossa resolução dizendo que nós estávamos habilitados a atuarmos com procedimentos injetáveis não cirúrgicos procedimentos invasivos não cirúrgicos a fisioterapia começou a brigar com a gente porque achou que não podíamos só que a fisioterapia quando aprovou o demato funcional aprovou de uma forma bem básica bem a nível assim de procedimentos estéticos convencionais limpeza de pele drenagem linfática hidratação alguns tipos de pilins finalizados enfim e isso não agregava ao fisioterapeuta pelo contrário quando nós biomédicos entramos nós entramos num nível um pouco mais complexo da estética e aí o fisioterapeuta se sentiu um pouco desmotivado por isso que muitos fisioterapeutas vieram fazer biomedicina e aí depois a fisioterapia foi abrindo 2013 2014 15 16 foi abrindo outros procedimentos para o fisioterapeuta mas não abriu os procedimentos injetáveis ainda dizem que vão abrir mas não sei quando e aí vieram inúmeras resoluções eu não vou ficar falando de resoluções aqui pra vocês mas olha que interessante nós temos resoluções que hoje permitem que você futuro biomédico faça todos esses procedimentos estéticos e possa solicitar medicamentos sim nossa somos prescritores não não somos prescritores nós podemos solicitar alguns tipos de formulações magistrais como pilings pilings enzimáticos biológicos medicamentos biológicos medicamentos fitoterápicos enfim inúmeros tipos de medicamentos que não são de exigência de um prescritor que é o dentista o médico e o veterinário são os três profissionais prescritores reconhecidos pela Anvisa só que nós biomédicos não somos prescritores assim como nutricionista não é prescritor assim como farmacêutico não é prescritor assim como enfermeiro não é prescritor assim como fisioterapeuta não é prescritor prescritores são apenas os médicos os fisioterapeuta desculpa os médicos os veterinários e os dentistas então mas para quais tipos de medicamentos aqueles que são regulamentados pela Anvisa e são taxa preta taxa vermelha que exigem um conhecimento e tem uma 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 ação sistêmica e que pode muitas vezes levar o paciente à morte enfim né então alguns outros não alguns outros são medicamentos como antibióticos que nós poderíamos também estar prescrevendo antibióticos nós que fazemos os antibiogramas na verdade entendemos bastante de bactérias de infecções e tudo mais mas exige um conhecimento amplo de farmacologia e não só isso mas também da doença e nós não trabalhamos na estética com pacientes doentes trabalhamos com pacientes sadios então todas essas resoluções que o nosso conselho vem proporcionando para nós biomédicos é para o crescimento e para a solidificação dessa área da biomedicina que é a biomedicina estética então olha só hoje você que está aí na faculdade querendo fazer biomedicina estética pode fazer todos esses qualquer um desses procedimentos olha ou todos esses procedimentos eletroterapia laser terapia carboxerapia preenchimentos faciais cosmetologia peelings microagulhamento toxina botulínica enfim diversos outros outros diversos outros procedimentos para que ele haja como biomédico certa e além de tudo isso ele pode estar desenvolvendo o que ele vai desenvolver ele vai ser responsável técnico pela sua clínica então isso é muito importante fazendo fios de sustentação PDO jato de plasma avaliações muitas coisas gente muitos os procedimentos não param porque cada vez que passa temos mais e mais e mais procedimentos que vão surgindo o negócio é dinâmico as coisas vão evoluindo as pessoas vão descobrindo outras coisas vão descobrindo outros procedimentos e a gente vai crescendo na área e é isso que eu espero que continuemos assim crescendo muito 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 né e desenvolvendo cada vez mais estética com ciência com respaldo estética que tem fundamentação estética científica que é o que o biomédico trouxe com a estética quando ele entrou na estética ele trouxe a ciência para dentro da estética isso é a mais pura verdade porque se tem alguém que conhece a estética antes da biomedicina estética e conhece a estética após biomedicina estética essa pessoa sou eu talvez outras pessoas ainda vão conhecer mas não posso falar pelos outros podem falar por mim por mim eu te falo eu conheço como era tudo antes e como ficou tudo depois até porque eu sempre fiz estética em mim muito antes de ser uma biomédica estética aliás eu acho que eu fazia muito mais estética antes do que eu faço hoje sabia porque olha hoje não dá tempo mas realmente eu sempre sempre gostei da estética e sempre acompanhei a estética então eu vi a evolução e sei que quando a gente entrou na estética os biomédicos entramos na estética teve um boom e uma revolução até no nível das esteticistas até parar as esteticistas mudou muito melhorou muito hoje eu tenho uma faculdade que tem lá um curso de estética vou formar esteticistas também só que com um nível muito 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 superior a de 15 20 30 anos atrás porque as coisas mudaram demais e a estética acompanhou os esteticistas acompanham também eles são muito bons no que eles fazem eles conhecem hoje muito mais do que eles conheciam há 10 15 anos atrás graças a essa nossa participação na história da estética também eu sempre digo que renovar é rejuvenescer e que procedimentos tem preço mas devolver a mulher a sua autoestima não tem preço devolver a mulher o orgulho de ser bonita não tem preço por isso que realizar procedimentos estéticos em pacientes em pacientes que tem 42 anos como essa paciente que está assim envelhecida com envelhecimento precoce por conta de todo o sofrimento que ela passou e todo o trabalho que ela exerce em campo aberto dentro de uma fazenda dentro de um lugar devolver a ela essa essa juventude realmente é algo incrível realmente é algo fantástico por isso que a gente precisa estudar muito dentro da biomedicine estética não é sair fazendo o que a gente quer fazer ali para que a gente possa realizar procedimentos assim afinal de contas a gente tem o orgulho de ver paciente com esse resultado não é verdade? eu pelo menos fico muito feliz de poder ajudar meus pacientes desta forma melhorando tudo que é possível para ele então por isso que eu sempre digo procedimentos tem preço mas devolver a mulher a sua autoestima não tem preço só um pouquinho gente devolver a autoestima para paciente não tem preço então então o que eu sempre digo para vocês é isso trabalhem para você poder ter aquela satisfação de ver que o que você está fazendo é realmente importante para o seu cliente para a sua profissão para o seu crescimento e até coloquei uma foto minha aqui de brincadeira que eu gosto muito dessa foto e o momento que eu estava me sentindo muito bem e realmente é isso fazer com que os pacientes se sintam bem felizes com o que você está propondo a eles é muito importante muito mesmo então olha só eu estava obesa nesse antes mas olha depois que eu fiz olha só depois que eu fiz a minha a minha meu tratamento estético né emagreci eu fiquei muito melhor muito mais feliz né assim eu fiquei e muitos pacientes ficam usando o que procedimentos estéticos equipamentos como estes é a gente aprende a lidar com estes equipamentos a gente vê o efeito fisiológico da luz do laser da radiofrequência do ultrassol no tecido no organismo no metabolismo e isso que acontece o que faz faz com que as coisas melhorem melhorem e muito mais muito mesmo por isso que a gente precisa é sempre fazer o que ter consciência do que a gente quer seguir o que a gente quer ser o que a gente quer fazer dentro da nossa profissão e se você resolver ser um biomédico esteta que você seja então um biomédico esteta que consiga devolver autoestima para o seu paciente que consiga fazer o melhor para o seu paciente aqui um procedimento com rejuvenescimento a laser olha só tá um ano 11 meses depois olha o paciente como melhorou toda a pele com rejuvenescimento a laser aqui também rosáceas telangiectasia rejuvenescimento facial tudo isso usando o laser laser luz luz e olha só que coisa legal que bom você biomédico pode atuar com isso sim pode vocês tiveram biofísica na faculdade tiveram mas aí na pós-graduação a gente aprofunda e a gente foca todo esse conteúdo de biofísica que você aprendeu aí para onde para os procedimentos estéticos a gente faz o link do que você já viu com o que você vai usar a aplicabilidade deste conhecimento lá na estética então é é muito importante você aproveitar é muito importante você aproveitar e fazer isso fazer um bom estudo se preparar estar pronta para poder rejuvenescer seus pacientes olha que coisa boa quantas pessoas hoje estão chegando seus 80 90 anos e querem rejuvenescer milhares de pessoas então você tem que estar preparado não acha olha esse paciente eu desenvolvi um tratamento lá em Sertãozinho em 2007 2008 2009 2010 foi lá em 2007 mesmo que chamava lipo sem cirurgia e eu fazia o que nas minhas pacientes através de procedimentos estéticos não injetáveis eu não usava injetáveis eu conseguia proporcionar o emagrecimento mas eu usava toda a minha base de fisiologia toda a minha base de bioquímica olha que fantástico e eu conseguia sim fazer com que meus pacientes emagrecessem eu tinha um nutricionista na clínica lógico mas não era dieta apenas porque se a paciente ficasse só na dieta ela ia demorar muito tempo para conseguir esse resultado não era exercício físico não se ela ficasse só no exercício físico na dieta ela ia demorar seis a oito meses para ter esse resultado ela conseguiu esse resultado em apenas oito sessões com quinze dias de intervalo quatro meses até menos que isso e ela conseguiu um resultado excelente porque a estética sempre potencializa o resultado da nutrição o resultado do exercício físico eu sempre disse isso e adoro porque é assim que funciona comigo também quando eu uno estética exercício físico e alimentação é o tripé de ouro para a gente poder ter os melhores procedimentos os melhores resultados estéticos possíveis por isso que eu sempre por isso que eu sempre digo você precisa saber o que você está fazendo a gente tem muitos muitos hoje muitos recursos e precisamos usá-los tá carboxterapia é uma coisa que você pode fazer muito bom para tudo celulite hidroalicalizada flacidez rejuvenescimento estrias nossa para tanta coisa você faz carbox e é um procedimento injetável invasivo não cirúrgico mas é um procedimento excelente flacidez radiofrequência carbox enzimas tanta coisa para flacidez fazemos olha só o resultado que maravilhoso liposensurgia emagrecimento ali a gente não faz emagrecimento o único que faz emagrecimento é o nutricionista mas a gente faz o que? redução de medidas localizadas a gente faz o que? afinamento de abdômen de tudo diminuição de gordura localizada isso é fantástico olha só o resultado depois de algumas sessões depilação a laser depilação definitiva assim luz intensa pulsada tudo isso tudo isso tudo isso realmente é né o que nós podemos fazer e isso é muito bom porque te dá uma super liberdade toxina botulínica podemos fazer também olha só foi uma luta difícil para conseguirmos a toxina mas conseguimos e a gente faz assim maravilhosamente bem principalmente meus alunos ne Puga porque eu desenvolvi uma metodologia o Puga Code que é uma metodologia para aplicação de toxina botulínica e preenchedores onde você tem toda uma metodologia segura eficaz e econômica e meus pacientes meus pacientes amam 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 quando eles começam a fazer tanto comigo quanto com meus alunos eles não param de fazer eles querem só este método segundo meus alunos adoram eu tenho alunos internacionais alunos italianos americanos argentinos paraguaios portugueses nossa de qualquer lugar que já vieram fazer cursos comigo aqui no Brasil e eu já dei cursos fora do Brasil desse método e amam adoro inclusive nessa quarentena eu dei dois cursos para dois grupos italianos que quiseram aprender meu método e são dois grupos de cirurgiões plásticos italianos que aprenderam meu método para toxina botulínica eu fico muito orgulhosa porque olha só eu uma biomédica aqui no Brasil uma biomédica esteta tudo bem criadora de uma área criadora de um método ensinando médicos italianos que legal e eles amaram a segurança que o método dá e o resultado olha o resultado dessa paciente com uma dose econômica sem expor o paciente a exotoxina botulina que a exotoxina que é uma neurotoxina expondo ele a uma quantidade pequena que vocês sabem o que é exposição com exotoxinas ou neurotoxinas em um paciente em grandes quantidades pode ser prejudicial assim como essa que não é paciente minha graças a Deus essa paciente não é minha é uma paciente que rodou num grupo nosso de uma pessoa que fez um curso em outro lugar e não estava preparada veio pedir auxílio para um aluno nosso aluno mandou para a gente enfim essas coisas aparecem e olha só o que aconteceu uma reação talvez alérgica vai saber o que tinha nessa toxina então gente isso nunca aconteceu nesses 10 12 anos de eu tenho 15 anos de biomedicina estética mas a área tem 10 anos e nesses meus 10 anos atuando com toxina botulínica nunca me aconteceu uma complicação com toxina botulínica nenhuma nem uma pitose nem nada graças a Deus por isso que eu sou fã de desenvolver métodos de criar eu gosto de criar coisas imagina isso é um método que quando eu vejo assim eu falo onde você está aprendendo isso meu Deus fuja porque aprenda o correto qual que é a melhor a melhor forma de você resolver uma complicação não é antibiótico não é medicamento não é nada disso não principalmente com toxina botulínica a melhor forma de você resolver uma complicação com toxina botulínica que é você evitando você sabendo fazer e não tendo a complicação porque uma vez tendo a complicação a resolução resolver descomplicar é muito mais difícil por isso que eu desenvolvi desenvolvi um método Puga Code e eu utilizo várias metodologias ativas dentro da minha pós-graduação e uma dessas metodologias ativas é a Nepuguete a Nepuguete é uma metodologia ativa que eu desenvolvi já há um bom tempo e venho avançando tem a Nepuguete com a harmonização básica a Nepuguete com a harmonização facial avançada a Nepuguete de fios e várias outras Nepuguetes agora tem a terapia neural agora tem a de ozonoterapia nossa tem muito Nepuguete agora por quê? porque eu consigo fixar fazer um mapa mental né sobre o meu método e principalmente fazer com que você entenda o porquê de cada ponto desses como eles chegaram ali como eu fiz pra chegar então eu crio um mapa pra vocês chegarem em cada um desses pontos e esse mapa é individualizado pra cada paciente cada paciente vai ter o seu mapa não é assim que todo mundo vai ficar com a mesma cara não 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 é desarmonização facial não gente é harmonização de fato porque desarmonizar tá assim de gente desarmonizando aí não é verdade? aqui não aqui a gente harmoniza mesmo olha esse paciente jovem com todas essas rugas com toda essa movimentação com apenas menos de 30 unidades ele teve este resultado menos de 30 unidades de toxina botulínica ele teve este resultado fantástico fantástico outra paciente também que teve um resultado maravilhoso sem retoque só fez a toxina e não fez retoque e assim em inúmeros pacientes que eu vou mostrando aqui pra vocês a toxina botulínica paciente de mais de 75 anos de idade com pele flácida enrugada e teve uma melhora incrível do seu de toda essa área né de frontal área dos olhos enfim tá preenchimento de mandíbula mento não é nada exagerado como eu disse não é desarmonização facial não gente pra desarmonizar é assim tá gente gente aí cobrando caro pra desarmonizar não é a harmonização aquilo que vai ficar bonito vai ficar bom para o paciente vai ficar natural porque ninguém precisa saber que você fez preenchimento ninguém precisa saber que você fez toxina botulínica ninguém precisa saber o melhor que o seu paciente tá fazendo e muitos pacientes não querem querem só que as pessoas nossa como você tá mais jovem nossa você tá mais bonito nossa você melhorou o que que você fez e deixa as pessoas curiosas muita gente não quer falar não tá então olha só como a gente deu uma definição paciente paciente jovem parecia que não precisava de uma harmonização isso é uma harmonização facial não é uma desarmonização facial não tem exageros isso é o que eu ofereço com o Puga Code uma metodologia sem exageros uma metodologia com resultados surpreendentes econômicos e eficazes e seguros principalmente seguros isso é uma harmonização facial isso eu tô harmonizando mantive os traços dela não deixei ela deformada muita gente ficando deformada gente cuidado se você quer ir pra essa área e quer fazer cursos e tá procurando com quem vai fazer curso pela internet pelo instagram por quem tem mais seguidores né cuidado cuidado veja os resultados desse profissional que vai te ensinar as pessoas mostram os seus bons resultados quero ver elas mostrarem as pessoas desharmonizadas que estão lá processando em números profissionais por isso ninguém mostra né gente então aqui não aqui eu mostro que de fato a gente faz no nosso dia a dia e que muitos alunos acompanham diga-se de passagem são mais de 40 mil alunos hoje que já passaram pelo Nepuga e que estão aí harmonizando e não desarmonizando preenchimento de lóbulo de orelha preenchimento de zigomático região zigomática fica uma coisa natural saudável bonita melhor olha só tudo isso você biomédico pode fazer e necrose pode acontecer sim se você tiver uma técnica ruim não tiver habilidade não tiver orientação não tiver experiência pode acontecer sim não ouvir a voz da experiência não ouvir aqueles que estão te ensinando o que fazer de certo e o que não fazer para não dar errado você pode entrar numa cilada como foi a biomédica que fez esse procedimento ela entrou numa cilada ela aprendeu uma técnica totalmente errada com uma pessoa totalmente e aconteceu tudo isso então assim tem também todo esse lado pode ser do paciente pode ser da técnica pode ser vários motivos várias circunstâncias mas se você for um profissional habilidoso preparado e consciente assim como eu e muitos 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 alunos meus você nunca vai ter uma necrose como essa se Deus quiser que é o que a gente sempre faz para ficar longe disso então a gente tem preenchimento das têmporas também preenchimento de têmporas e vários outros preenchimentos que vão acontecendo gente é mento é nariz é boca é têmpora vários lugares e o mercado de trabalho está crescendo está saturado está diferenciado o que acontece o que eu faço bom eu vou agora fazer uma breve resumo do que é o futuro deste mercado para vocês e o que você profissional futuro profissional esteta ou futuro profissional biomédico espera ou pode esperar deste mercado né bem enfim novidades sempre aparecem biostimuladores ameaça facial lasers lipopapadas scalp tox sempre aparecem novidades não fique com medo então nunca vai ficar saturado você tem apenas que se diferenciar em alguma coisa no que você quer se diferenciar tratamentos capilares tratamentos faciais tratamentos corporais se diferencie em alguma coisa seja diferente não seja igual os outros mas lembre-se sempre do seu sonho qual é o seu sonho escreva aí agora aproveite aqui que estamos neste momento né estamos aqui na sexta-feira à noite aproveite agora qual é o seu sonho onde você quer chegar onde você quer estar daqui 10 anos você já escreveu aí você já sonhou você já fez já colocou o que você quer da tua vida pra daqui 10 anos o que a sua alma criativa grita dentro de você o que você quer criar pra você pra tua família pra tua classe pra quem quer que seja todos nós temos um pouquinho de criatividade né e queremos fazer algo pelo mundo tenho certeza que você já pensou em alguma coisa você já sabe qual é a sua missão você já sabe que você o que você veio fazer na terra por que você escolheu biomedicina e por que você quer ser um biomédico você já se fez essa pergunta pois é talvez hoje pode ser o momento de você se perguntar isso e realmente seguir o teu coração trabalhar por amor porque eu sempre digo não trabalhe por dinheiro senão terás uma vida miserável trabalhe por amor e terás uma vida abundante então trabalhe por amor veja qual é o seu sonho o que que você o que que tua alma criativa grita dentro de você qual é a sua missão você já descobriu e o que que faz você sabe trabalhar com muito amor porque quando a gente trabalha com amor a gente não trabalha a gente se diverte a gente vive a gente ama e o que eu faço não é trabalho o que eu faço é prazer quando a gente trabalha no que a gente ama o que a gente ama o que a gente faz a gente não tem hora não tem desânimo a gente tem motivação o tempo todo olha eu aqui sete e meia da noite aliás mais que isso né nove horas da noite tô com vocês aqui ainda porque eu sou motivada porque eu amo o que eu faço e eu amo inspirar pessoas como vocês amo estar aqui falando pra pessoas como vocês que vão fazer alguma coisa amanhã depois e pode ser que façam porque me ouviram aqui hoje que feliz que eu vou estar mas me comuniquem tá olha Ana achei que a tua palestra tive essa inspiração olha só pensei nisso nisso fiz e deu certo olha que legal naquele dia Ana daqui 10 anos você pode me procurar botar aqui na rede social se Deus quiser você escreve naquele dia olha eu escrevi isso isso fiz isso e aconteceu isso e aí né eu escrevi daí 10 anos aconteceu vim aqui olha te agradecer te falar que legal te dar um abraço alguma coisa porque eu tenho vontade de fazer isso com as pessoas que me inspiraram sabia aquela pessoa que me falou um negócio lá atrás e eu gravei aquilo e aconteceu e está acontecendo tudo aquilo agora eu tenho vontade de ir lá dar um abraço na pessoa nossa muito obrigada você me ajudou muito você me inspirou é tão bom né eu fico feliz espero que eu esteja te inspirando em alguma coisa porque o meu sonho qual que foi eu já disse pra vocês que o meu sonho foi criar alguma coisa diferente para a biomedicina fazer algo que pudesse ser útil para mim e para todos os biomédicos então meu sonho era ser uma biomédica diferente de todos os outros fazer a diferença dentro da biomedicina e a minha missão é criar eu gosto de criar eu gosto de desenvolver eu gosto de sabe inventar sou acho que uma inventora talvez né gosto de inventar e descobrir isso depois de longas noites e horas pensando a respeito disso trabalhando isso dentro de mim para saber o que que era não foi fácil não e criei a biomedicina estética que bom fico muito feliz entre outras coisas que eu criei saúde estética e outras áreas farmácia enfermagem eu posso dizer que sim ajudei muito porque todos esses que foram lá bater na porta dos seus conselhos foram lá bater seguindo o meu exemplo seguindo as minhas orientações e eu fiz isso com muito amor porque eu queria que esses colegas de profissão mesmo sendo de outra classe de outra área pudessem ter a mesma oportunidade que a gente porque de acordo com a com toda a pesquisa que eu fiz o levantamento que eu fiz para habilitação da biomedicina estética que que eu fiz que todo profissional da saúde que tivesse através do seu conselho reconhecimento para atuação na estética poderia atuar na estética e aí a biomedicina apenas abriu a caixa de Pandora e aí todas as outras todas as outras áreas vieram e vieram para ser felizes odontologia enfermagem farmácia fisioterapia evoluiu e outras áreas estão aí lutando e vamos juntos porque juntos vencemos o ato médico e porque não juntos agora vamos nos estabelecer dentro da área da saúde estética não é verdade? então eu sou a favor e sei que a gente precisa disso então meu sonho minha missão é realizar meus sonhos e os sonhos de muitas pessoas então tem essa missão de criar realizar os sonhos dessas pessoas e vou realizar meus sonhos também lógico eu gosto muito dessa frase que está no meu filme para quem não assistiu meu filme vocês já assistiram? quem já assistiu meu filme diga sim aqui no chat vocês estão dormindo? porque eu estou aqui nem abri o bate-papo que legal Hayley está cursando o Puga Code parabéns que legal olha só vocês já assistiram meu filme A Beleza Invisível? porque na Beleza Invisível eu digo uma frase do Pequeno Príncipe eis o meu segredo só se vê bem com o coração o essencial é invisível aos olhos aqui está isso errado, tá gente? o essencial é invisível aos olhos então é isso a gente só enxerga bem com o coração mesmo a gente tem que sentir e amar o que a gente faz quem não assistiu meu filme A Beleza Invisível vai lá no meu canal do YouTube doutora Ana Karina Puga procura lá A Beleza Invisível A Beleza Invisível que vai estar lá o vai estar lá meu filme quero que você assista meu filme lá também tá? eu quero que vocês assistam meu filme lá tá? pois eu pois eu tô assim dou várias dicas eu acho que é uma coisa super importante eu gostaria mesmo que vocês acompanhassem e realmente eu tenho isso esse é a minha uma frase que eu acompanho muito comigo eu gosto muito tudo que eu gosto tá naquele naquele filme Deus é amor ame o que você faz não tenha medo de tentar de errar de tentar de novo de errar de novo mas siga em frente mesmo quando tudo e todos falam não siga em frente foi isso que eu fiz tá lá falando certinho lá na Beleza Invisível porque naqueles quatro anos antes da habilitação eu recebi muitos não muitos não mesmo então desista comece de novo recomece tente uma duas três vezes foi preciso mas nunca desista definitivamente eu quero deixar essa frase com vocês hoje não terminei ainda tem mas só mais um pouquinho pra vocês porque eu tenho uma surpresa pra vocês graduando eu acho que vocês vão gostar tenho essa força dentro de vocês a motivação é algo que não vem de fora é algo que vem de dentro da gente nós precisamos ser pessoas motivadas a todo momento a todo custo então não espere que o teu colega que te dê um tapinha nas costas te motive te coloque gás pra você fazer as coisas se você mesmo não tem você tem que ter não adianta nada eu estar aqui te inspirando você sair da minha palestra super inspirado mas você não ter ação de colocar uma coisinha que seja em 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 fazer uma coisinha que seja do que eu falei aqui pra você colocar em ação o que você aprendeu aqui comigo um negocinho que seja se você não tem essa coragem se você não tem essa motivação não adianta por isso reveja aí qual é o seu nível de motivação pequeno grande pouco dê um gás em você mesmo né a vida não é a vida não é encontrar a si mesmo a vida é criar a si mesmo então crie quem você quer ser daqui 10 anos dá tempo ainda ser novo onde você quer ser onde você quer estar quem você quer ser daqui 10 anos você já sabe porque as pessoas às vezes dizem assim ai a Ana teve sorte gente que sorte que eu tive que sorte que eu tive não foi sorte porque pra mim sorte ou a boa sorte é quando a preparação encontra a oportunidade eu me preparei eu fiquei ali 4 anos noite dia 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 noite dia 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 noite dia 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 20 dias antes, está lá no meu vídeo, lá na IGTV, vai lá assistir, vai lá ver a resposta que eu dei, a secretária do presidente do Conselho Federal, quando me ligou na minha clínica, falando, Ana, dia 10, 10, vai ter uma plenária em Recife, você tem que estar lá a tal hora, tal horário, porque eles vão ouvir a sua, a defesa da biomedicine estética, eles vão te ouvir, e eles não queriam perguntar, Ana, você está preparada? Ninguém perguntou nada, eles me deram a oportunidade, e eu fui lá, porque eu estava preparada, preparada, e plantei a minha boa sorte, colhi meu trevo de quatro folhas, eu pude realmente achar meu trevo de quatro folhas naquele dia, porque eu plantei tudo aquilo, não caiu do céu, eu me preparei, então, se prepare, aproveite, vocês estão tendo uma oportunidade, vocês estão na faculdade, quantos gostariam de estar hoje numa graduação, cursando, e não tem condições, quantos hoje gostariam de estar fazendo o curso PugaCode, não está fazendo o curso PugaCode, quantos gostariam de estar fazendo a minha pós-graduação, e não tem condições, eu recebo inúmeros de e-mails pedindo bolsa, eu faço seleção de bolsa mensalmente, para poder ajudar pessoas que eu sei que merecem, que precisam, e porque não tiveram, não tem condições, vocês estão aí, sentados num banco, numa faculdade, se preparando, então, se prepare da melhor forma, queira ser a sua melhor versão daqui a dez anos, queira, descreva como você quer ser daqui a dez anos, quem você quer ser daqui a dez anos, onde você quer estar daqui a dez anos, e foque nisso, se prepare, porque vai surgir uma oportunidade, e se você não estiver preparado, você vai perder a sua chance de encontrar a sua boa sorte, de encontrar o seu trevo de quatro folhas. e aí? Quem tem sorte? Eu, que plantei, ou você, que não plantou? Quem sabe isso? Porque é forte, eu sei que é uma coisa, um choque de realidade, mas é necessário, vocês têm tempo, aproveite o tempo de vocês. Quem não vive para servir, para mim, não serve para viver, isso é um ditado popular que eu acho muito importante, e eu gosto de servir, eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer com que as pessoas se sintam bem, e tenham, façam dos seus sonhos realidades, né? Trabalhe por dinheiro, e traz uma vida miserável, já disse isso, e trabalhe por amor, e traz uma vida abundante. E o que eu faço agora? Qual é a sua missão? Você já sabe? Já escreveram aí? Bom, eu comecei a formar profissionais para serem os melhores profissionais estetas do Brasil, e graças a Deus, hoje 10 anos, formando profissionais, e eu tenho os melhores profissionais estetas do Brasil, são alunos, foram formados pelo NEPUGA, eu sou muito feliz, muito feliz, eu quero que eles tenham muito sucesso, eu quero que eles sejam cada vez mais gloriosos, brilhantes, magníficos, maravilhosos, porque foram meus alunos, eu amo vê-los dessa forma, e ter ajudado todas essas pessoas, ter contribuído com algo na vida delas, né? Já fiz vários congressos, nesses congressos eu gosto de levar o melhor que a gente faz, que a SPBMI a gente faz sempre, anualmente, congresso, a partir de 2017 a gente não fez, agora a partir de 2000, agora em 2020 nós teríamos o quinto congresso do Brasil de Biomedicina Estética, que seria o congresso de 10 anos de Biomedicina Estética, porém a gente foi, né, todo assim, todo mundo mudou seus planos por causa da COVID, e o que aconteceu? Deixamos nosso congresso para o ano que vem, iremos comemorar nossos 10 anos de Biomedicina Estética para o ano que vem, e eu quero te ver lá, vai ser presencial, online, a gente ainda não sabe, porque depende dessa pandemia, mas eu quero te ver conosco neste congresso, seja online, seja presencial, e eu quero que você me procure no congresso, e fale, Ana, assisti a tua palestra naquele dia, lá na minha faculdade, junto com a Liga, e sou de Belo Horizonte, estou aqui para poder te dar um abraço, e eu quero receber o teu abraço, hein, com COVID e sem COVID, porque se for presencial não vai ter COVID não, né gente? E eu tenho o Nepuga, como vocês já devem conhecer, e eu quero falar então, finalizando aqui nossa palestra, calma ainda, não acabou, porque agora eu vou falar da surpresa para vocês, e vou abrir as perguntas, mas eu quero falar uma coisinha muito especial para você que está aí em casa, me assistindo, para você que está aí, né, na graduação, pensando, caramba, nossa, mas eu ainda tenho mais dois anos de faculdade, três anos de faculdade, um ano de faculdade, depois eu vou fazer a pós-graduação, nossa, vai demorar muito, o que eu vou fazer? Então eu tenho uma surpresa para você. Bom, essa aqui é a página do Puga Code, que é um curso que a gente faz para toxina mutulínica, preenchimento, harmonização facial do básico avançado, com a minha metodologia, com o WV Code, tem a Nepuguete, tem o Puga Code, tem várias criações minhas, todas patenteadas, e que eu desenvolvi, e que eu ensino, e tenho aí alunos, quem faz Puga Code aqui? Cadê? Quem faz Puga Code? Deixa eu abrir o bate-papo. Obrigada pelo Maravilhosa, obrigada, muito obrigada, quem faz Puga Code, quem faz Puga Code aqui, tem gente fazendo, vou falar para vocês, o pessoal está gostando, é uma metodologia que eu trouxe para o online, de uma forma bem diferente, de muitos cursos que tem online por aí, eu até demorei um pouquinho para lançar o meu online, porque eu queria ver muito o que ia ter para eu fazer algo um pouco diferente, e na verdade, melhor, né? fez uma coisa muito bacana, estão amando, gostando muito, então você que é aluno da graduação, pode fazer o Puga Code? Pode, pode fazer o Puga Code, pode fazer o Puga Code, sim, tá? Como? Como curso de extensão, porque ele é um curso de extensão universitário, olha que legal, né? Quem gostou daí da novidade? Quem gostou da novidade? Quem é aluno? Fala um oi aí, estou vendo aqui o chat agora, o bate-papo, quem é aluno? Fala eu, 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 isso, oi, eu, eu, fala aí, vocês que são alunos, graduandos de graduação de biomedicina, farmácia, enfermagem, graduandos da área de saúde, podem fazer, sim, o Puga Code, tá? Porque ele é um curso de extensão universitária, inclusive isso vai contribuir para a tua carga horária complementar da faculdade, e sabe, para aquelas 500 horas de atividades extras, de segunda habilitação, pode ser que ele, dependendo do teu coordenador, dependendo da tua faculdade, pode ser que ele, pode ser que ele contribua também. Então, olha só, uma das novidades. E a outra novidade é que, além do Puga Code, os outros cursos, você vai entrar no meu site, aqui tem cursos, aí vai abrir uma abinha, tem curso online, os outros cursos online, como ozonioterapia, como terapia neural, também podem ser feitos por você graduando como curso de extensão universitária. Mas não parou por aí não as minhas novidades, tá? Posso ir falando, né? Posso ir falando. Enfermeira também pode fazer. Você que já é graduado, enfermeira, farmacêutica, dentista, biomédico, médico, fisioterapeuta, também podem fazer o curso, tá? O Puga Code, sem problema algum, podem fazer. E o melhor de tudo isso é que todos esses meus cursos, pra você que é graduando, tem um valor diferenciado, primeiro. E segundo, uma coisa mais importante do que valores, que eu falo que é uma coisa que lá na frente você vai ver. Você, quando você terminar a tua graduação e quiser se matricular na pós-graduação do Puga, a gente faz uma equivalência de cargo horário, a gente faz uma equivalência da disciplina que você cursou no curso de extensão, e a gente faz uma equivalência da grade curricular, e a gente pode estar eliminando algumas disciplinas, e você pode estar concluindo a sua pós-graduação mais rápido, porque você já vai ter feito algumas disciplinas como curso de extensão. Olha só que bacana. Então, se você está já no sétimo, oitavo período, você já pode ingressar nos cursos de extensão do Nepuga, você pode entrar no curso de extensão em biomedicina estética, você vai frequentar diversas disciplinas, tá? E você pode, principalmente, e você pode, principalmente, depois, utilizar essa, essa, essa carga horária que você já fez no curso de extensão, essas cadeiras que você já fez no curso de extensão, para compensar as disciplinas da pós-graduação, e, de repente, terminar a sua pós-graduação com mais rapidez, se você tem pressa e quer logo ir para o mercado de trabalho. Então, são algumas, algumas novidades que a gente está, estou falando aqui de forma fresquinha para vocês, que a gente já vai estar lançando até lá no nosso site, foi até uma reunião que eu saí agora à tarde, né, nossa última reunião da sexta-tarde foi sobre isso, e a gente vai realmente já colocar no site uma página só para vocês graduando, onde vai ter lá todos os cursos de extensão universitária que você pode fazer com segurança, com segurança, e você pode usufruir muito bem esse curso, principalmente depois de formado, né, são cursos que você vai poder fazer, e depois você pode estar ingressando, e depois de habilitado, você pode estar utilizando aquele conhecimento para aplicar, porque para aplicar você não tem que ter o curso, tem que ter habilitação, então você tem que depois se habilitar, e para se habilitar você tem que estar graduado, aí você se habilita, e você aplica, mas você pode utilizar depois todo esse conteúdo que você fez para a sua pós-graduação conosco, onde a gente vai fazer equivalência de disciplina, e ver o que você é liberado ou não, então, vocês gostaram dessa novidade? Se gostaram, digam aí que gostaram, tá? Peraí só um minutinho, Peraí só um pouquinho, minha mãe foi para o hospital, tá, gente? Só por isso, mas não é COVID, acho que não, né? Tá com uma cólica de rim, e meu pai, de 81 anos, foi levá-la no hospital, né? Plena COVID, meu pai sai de casa, duro, né? Esses idosos. Vou falar das serapias integrativas, já que estão me perguntando muito, né? Então, só terminando aqui, eu quero saber, vocês gostaram? Quem daí é graduando e tem vontade de fazer um curso no EPUL, agora pode. Deixa eu abrir a janela aqui, que tá muito calor. Eu não quero ligar o ar, cala só um pouquinho. Quem é graduando aí, então, que quer fazer um curso no EPUL, agora pode, olha que coisa bacana. E, ainda, com certificado, reconhecido pelo MEC, que nós somos uma faculdade, é um curso de extensão, de verdade, tem muita gente que diz que o curso é de extensão, que o curso é disso, daquilo, não é nada, não tem nem MEC, o nosso tem MEC, a tua faculdade vai aceitar para concluir as suas atividades complementares, e você, ainda, depois, pode se beneficiar, dentro da nossa pós-graduação. Olha só que legal. Fora todos os benefícios que você ganha sendo aluno do EPUL. Plataforma online perpétua, acesso, em alguns cursos, tem acesso por um ano, é assim, tem várias coisas boas, tá? Enfim. Então, tá aqui, ó, a novidade para vocês, esse é o site do EPUL, nepuga.edu.br, se o Hansan quiser digitar aí para vocês, tem o curso de extensão universitária, vocês vão clicar em estudantes de biomedicina, que, ó, graduandos a partir do sétimo período ou oitavo período já podem fazer nossos cursos de extensão universitária para bater disciplinas da pós-graduação depois. Você pode usar tanto essas horas para a sua graduação, como você pode usar essas horas depois para bater as disciplinas da pós-graduação. Então, acho isso, para quem quer ganhar tempo, gente, isso é fantástico e é legalizado, porque tem muita gente que te matricula numa pós-graduação e você não pode fazer pós-graduação. Só pode fazer pós-graduação a pessoa que é graduada. Não é a pessoa que tem noção de graduação, é a pessoa que é graduada. Hoje, ouvimos uma coisa bem interessante lá no Nepuga. Querem que eu conte? Um funcionário meu que falou que uma pessoa ligou lá querendo fazer a pós-graduação em biomedicina estética. O que ela precisava fazer a pós-graduação em biomedicina estética? Aí ele falou, olha, precisa disso, disso, tal, tal, tal. Ela falou assim, ah, mas eu não sou graduada, não, mas eu tenho noção de graduação. Posso me matricular na pós-graduação? Gente, noção de graduação. Pode se matricular na pós-graduação? Gente, é assim, o que é ter noção de uma graduação? É ser graduado? Olha, gente, tá difícil, viu? Não é fácil, não. E aí a gente, né, é uma lástima isso, né? Que pena, as pessoas confundem muitas coisas. Então, você não pode ter noção de graduação, não, para fazer uma pós-graduação. Você tem que ter terminado a tua pós-graduação. Mas aqui com o Nepuga, você vai ter curso de extensão universitária que você, graduando, pode sim fazer. E aprender e usufruir, né? É bem legal. Acho que a gente está, sim, de alunos já querendo. É a primeira vez que eu estou falando online sobre isso. Vocês são os primeiros a saber, né? Semana que vem eu vou falar muito disso na minha rede social. Espero que vocês aproveitem, tá? Eu adoro essa parte que é a finalização dos nossos cursos, formando pessoas que vão para o mercado de trabalho, né? O pessoal satisfeito, feliz, né? O certificado Nepuga é o certificado mais valorizado do mercado hoje. Graças a Deus trabalhei para isso, né? A nossa escola é uma escola que está em mais de 27, 28 cidades. Agora estamos crescendo porque estamos 100%, estamos no online com as aulas híbridas, tá? Temos aulas híbridas com, como vocês estão tendo aqui na faculdade certamente, com aulas presenciais, virtuais e online e está um sucesso. Os alunos estão amando, amando mesmo. Vídeos gravados em alta qualidade, com detalhes, né? Muitas coisas. Eu estou tendo a oportunidade, graças a Deus, de gravar e levar para vocês em sala de aula. Isso eu acho fantástico, né? Além de outros professores que eu tenho, que trabalham comigo há muitos anos e são excelentes no mercado de trabalho. Temos os melhores procedimentos, as melhores técnicas, os melhores, né? Melhores equipamentos, melhores produtos, melhor estudo, sou suspeita a falar. Temos também os cursos de cadáveres frescos aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Aliás, fui a primeira a levar cursos de cadáveres frescos nos Estados Unidos em 2014, 2015, 2016, e assim foi. Em metodologias exclusivas no Puga, como Puga Code, as berinjelas, a panceta, WV, a nipuguete, teoria peneural, entre outros. O zonoterapia para profissionais da saúde, nós somos os primeiros a começarmos a dar cursos para todos os profissionais da saúde sem diferença. Começamos a dar para todos e formamos já uma grande, grande quantidade de profissionais da saúde na ozonoterapia. e agora você, biomédico, também pode atuar na ozonoterapia. Que legal, uma coisa que eu venho lutando também há três anos e agora a gente pode trabalhar na ozonoterapia. Então, muito legal. Thelma, você está no nosso curso de ozônio, Thelma? Está gostando? Dá um feedback aí para os seus colegas. Que bom! De onde você é, Thelma? Escreve aí para a gente. Adoro conversar com os meus alunos, que eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Rio 40, que legal. Que legal. E é isso aí, gente. A gente está, assim, muito animado. Estou, assim, estamos preparando muitas coisas para vocês, alunos, e vocês, futuros alunos, graduandos, para que vocês possam realmente estar no mercado de trabalho e serem sucesso. Por quê? Eu quero aluno de sucesso. Eu quero ver vocês, assim, brilhando, brilhando mesmo. É o meu sonho. E eu tenho isso comigo. Ajude os outros em algo que eles queiram muito. É essa a minha vontade. Eu quero ajudá-los no que vocês querem muito. Por quê? É isso que faz com que eu possa me sentir feliz e falar, deitar toda noite na minha travessia e falar, nossa, missão cumprida. Que legal, que bom. Estamos aí progredindo com a nossa profissão e ajudando tantas pessoas. Olha quantos sorrisos felizes, pessoas alegres com algo novo, diferente, que aprenderam. Olha a Jaciara, sou aluna de biomedicina estética, via de ozonoterapia online e aluna de ozonoterapia online. Que legal. Tá gostando, Jaciara, também? Está amando. Que legal. Tá vendo, gente? A gente tem assim, a gente tem muita dedicação, é muito amor, gente. É muito amor. 24 horas pensando em biomedicina estética, saúde estética, farmácia estética, enfermagem estética, odontologia, remuneração orofacial, ozonoterapia integrativas, e eu vou falar da integrativas. Tá? Antes de eu falar da integrativa, antes de eu falar dessa frase, eu vou falar da integrativas, e antes de vocês irem embora, não vão embora. Olha só, a integrativa tá sendo, nossa, tá assim, né? Tá sendo reformulada. Eu falei que ia lançar a grade da integrativa semestre passado, gente, não consegui, porque a gente tá, assim, reformulando várias coisas, então a gente tá reformulando pra ficar perfeita, não vai ter, não tem nenhuma pós, e não vai ter nenhuma pós com a pós-nipuguinha integrativa, você pode ter certeza. Então, vocês que estão querendo vir para a integrativa também, aguardem, só mais um pouquinho, que logo, logo sai o site, e vocês vão ver, porque não tem pós igual a nossa integrativa, não tem. Então, aguardem. Tá? Já tô terminando, tô no último slide. Sou aluna de farmácia de online da imunização facial. Que legal, Lady Ana, e muito obrigada por estar aqui comigo hoje, hein? Alguém abriu o microfone? Será que o pessoal quer que eu já pare de falar? É isso? Cadê? Não, doutora, pode ficar à vontade, viu? E eu sempre digo isso. Lembra aquela foto eu assinando o meu livro, recebendo o meu diploma? Lembra que eu falei que vocês iam... Lembra daquela foto quando eu falasse essa frase aqui agora? O passado cria o presente. O presente cria o futuro. Mas o futuro também cria o presente. E o presente recria o passado. Eu quero que vocês façam um print dessa frase, reflitam em relação a isso, postem lá no... Podem postar lá no Instagram e marcar qualquer um dos slides que eu passei por aqui, mas esse em especial, porque é algo que realmente eu acredito. Quando eu assinei aquele certificado, aquele livro, recebendo o meu diploma, eu não sabia qual era o meu futuro. Mas eu sabia que eu podia, eu queria ser alguém de sucesso, alguém que fizesse algo diferente na biomedicina. hoje que eu estou aqui, quando eu olho lá para trás, eu vejo que realmente naquele dia eu determinei tudo e a minha vida se guiou para que isso acontecesse. Então, o meu presente acaba recriando, sim, o meu passado. E essa frase, por mais complexa que pareça, o passado cria o presente, o presente cria o futuro, o futuro também cria o presente, o presente cria o passado, reflita muito bem em cima disso. É a mais pura verdade. Tem coisas que a gente olha lá para trás agora, hoje, a gente está aqui no presente e a gente olha lá para trás para o nosso passado e a gente fala, caramba, tinha que ter acontecido aquilo, precisava, porque senão eu não estaria aqui, se não fosse daquele jeito. Então, gente, eu agradeço todas as pedras que eu tive pelo caminho, agradeço todas as dificuldades que eu tive, agradeço todas as ajudas que eu tive e todas as pessoas que quiseram, me ferrar, porque tudo isso foi importante para o meu crescimento e para eu estar onde eu estou, para eu estar aqui hoje falando com você tudo isso, passando um pouco da minha experiência para você. Realmente é incrível, né? E talvez quando a gente passa um pouquinho dos 40, a gente vê isso com muita clareza, o negócio muda tanto, gente, e eu quero que vocês aproveitem cada minuto e cada experiência, seja ela positiva ou negativa, aproveite essa experiência, porque com certeza ela está te moldando para você ser quem você quer ser lá no futuro. quem é você do amanhã de 10 anos, já pensou? Escreva, que vai acontecer, eu tenho certeza. E é isso, gente, deixa eu ver aqui, se tem mais coisa. Aqui estão minhas redes sociais, acho que vocês já me seguem, se não me seguem, podem me seguir aí, tem meu YouTube, lá tem várias coisas, estou postando várias coisas, muitas, muitas coisas, quem pode fazer biomedicina, olha, um vídeo super exclusivo, sábado que eu soltei, sábado agora, amanhã vai ter um vídeo exclusivo também, uma entrevista comigo, tem muitas coisas legais, aproveite, faça como o pessoal fala, que eles fazem o Puga Flix, ficam lá me assistindo, final de semana, aproveite, assista lá, acho que tem bastante coisa interessante, várias fases da minha vida, dessa minha jornada, dessa minha caminhada, desse meu passado, que hoje eu vejo que foi muito, foram passados, foram momentos muito, muito importantes, né, foram, foi uma jornada muito boa, faria tudo de novo? Faria, passaria pelas mesmas dificuldades? Passaria, erraria tudo de novo? Por que não, né, é errando que a gente aprende, não é? Pois é, errei, mas aprendi, e quero te ensinar, quero te ensinar qual é o caminho certo, para você chegar mais rápido no sucesso, e é isso que eu faço, na fase de educação, nos meus cursos, eu quero mostrar para vocês o caminho mais, mais curto, o melhor, para você conseguir chegar realmente onde você quer, onde você quer estar lá, daqui 10 anos, né, e eu quero te ver, quero saber que você ouviu meu conselho, ou, você não, né, minha dica aqui, eu gosto de dar minhas dicas de ouro, e aqui tem alguns outros canais, e vou deixar um e-mail para você, né, embora é o e-mail lá do YouTube, mas vocês podem escrever, quando precisarem, eu tenho um blog, mas não escrevo muito no meu blog, porque eu escrevo mais um da Biomedicine Estética, e tem tanta coisa que eu escrevo, meu blog, tadinho, tá lá meio abandonado, mas tem algumas coisas lá, que você pode ir lá, é, saber também, tem meu Instagram, Snapchat, agora tem TikTok, que não atualizei aqui, tem TikTok, meu, quem quer ver coisa, a parte engraçada, vai lá no TikTok, enfim. E aí, tá jogando? E esse é o meu e-mail, já finalizei, que eu vou abrir as perguntas, e esse é o meu e-mail, para vocês, quem quiser me escrever, contar um pouco sobre você, o que que você, né, o que que te inspirou essa palestra, me escreve, eu gosto muito de saber, o que vocês estão, né, passando, o que que vocês precisam, e espero ajudá-los, tá, e muito obrigada, por estarem aqui, participando hoje comigo, tá, muito obrigada mesmo. Doutora Ana, nós temos mais algumas perguntinhas, mas, nós façamos o horário, aí, se está tudo bem para você, respondeu, fui para uma próxima, fica a seu critério. Vamos lá, uns 10 minutinhos, pode ser? Claro, pode sim. Ok. Eu farei tudo isso para você. Júlia, né? Isso. Pessoal, eu quero que vocês, se fizeram algum print aí, postem lá no meu Instagram, e me marquem, tá, e deixem lá, o que que foi, vou fazer um post depois, Júlia? Deixa eu até colocar vocês todos aqui. Claro. Está todo mundo com câmera? Não, né? Acho que não, mas a gente pode ligar para tirar uma foto. Ah, vamos tirar uma foto de todo mundo com câmera? Deixa eu tirar... É. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Vamos tirar uma foto, todo mundo com câmera aí, gente. Vou deixar minha bonequinha do lado, para ela sair na foto também. Isso, todo mundo aqui na câmera. vai, gente, liga aí as câmeras de vocês. Não tem problema se vocês não estão bem arrumadinhas não, tá? Está todo mundo em casa, todo mundo bonito, não tem problema não, tá? O computador ajuda a gente em tudo, põe uma luz, está ótimo. Vamos sair tudo na foto. Cadê a Thelma? A Thelma falou, boa noite, será que ela foi embora? Heili, Jaciara, cadê vocês? Cadê o pessoal aí dos cursos também? Espero que vocês tenham aproveitado essa sexta-feira à noite, que comecem aí, depois, semana que vem, com muita motivação, não é? E aí? Cadê o Hansan? Não vai ligar a câmera dele, não? Estou sem câmera, mas minha foto de perfil está aí. Vamos lá, todo mundo, posso fazer o print? Querem fazer? Pode sim, doutora, você que sabe. Aí, gente, quiser o print? Bom, vamos às perguntas, vamos às perguntas, agora aqui, olhando a carinha de todo mundo aqui. Você gostaria que eu lê esse, para te ajudar? Isso, pode fazer. Tá. A Jéssica Costa perguntou, quais equipamentos indica para começar a trabalhar com o Biomédico Esteta? Bom, eu sempre falo, comece pequeno e vá crescendo, tá? Não precisa ter grandes investimentos, grande investimento não, até porque os aparelhos, eles mudam muito de um ano para o outro, e aí eles ficam muito assim, às vezes, desatualizados, e o paciente busca aparelho bom, aparelho novo, moderno, enfim. Então, eu sempre peço, peço assim, quer começar a Biomédico Estética? Monte um consultório, comece a fazer os procedimentos, que não dependa tanto de aparelho, que dependa mais de produtos, por exemplo, toxina, preenchedores, as enzimas, os fios, são mais caros que até muitos equipamentos, são, mas são produtos, são procedimentos que você só vai investir um dinheiro nele, se você tiver o cliente. Então, primeiro você conquista o cliente, faz uma boa entrevista, vende o procedimento, marca uma próxima sessão para realizar o procedimento, e aí, nesse intervalo, você compra os produtos e faz os procedimentos. Dessa forma, você vai se capitalizando, vai juntando dinheiro, e depois você vai investindo em outros equipamentos. Mas de todos, 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 hoje, ah, eu quero ter um equipamento. hoje, eu falaria para você ter um equipamento que seja assim, um coringa, tá? Que não é nem algo tão usado na biomedicina estética, mas que em breve vai ser, que é o ozônio. O ozônio, eu acho que é um equipamento que você pode, como esteta, já estar utilizando, tá? Lógico, você tem que fazer o curso, pegar a habilitação em ozonoterapia, mas é muito tranquilo isso, e você pode usar tanto procedimentos estéticos, quanto terapêuticos, e fazer os procedimentos injetáveis, e uma coisa boa do ozônio também é que, se por acaso acontecer alguma intercorrência, o ozônio está ali para te salvar das intercorrências. Então, hoje, eu dou essa dica, né? Lasers, equipamentos de eletroterapia, tudo isso é legal, dá para ter, mas eu colocaria num segundo momento, quando você estiver capitalizado, já tiver uma clientela boa, aí começaria entrando com outros tipos de serviços, que requerem um equipamento mais caro. Ótimo, doutora. A Larissa Ferreira perguntou, muitos biomédicos estéticos estão fazendo odontologia como segunda graduação, o que você acha disso? Ai, gente, como eu gostaria que alguém tivesse feito essa pergunta para mim, ah, que bom que fez, quem que fez, Larissa? Larissa, Larissa Ferreira. Muito obrigada por essa pergunta, porque, nossa, eu sempre disse que alguém fizesse essa pergunta para mim, bom, não vou criticar os colegas que estão fazendo, né? Porque isso é antiético, mas, eu não estou fazendo. Já pensei em fazer também, ah, caramba, vou fazer odontologia, né? Vou ficar resguardado com odontologia, pode ser que a gente até, pode ser que um dia até faça, mas, de verdade, eu acho, primeiro, desnecessário, atualmente, eu falo que é desnecessário, ah, mas as pessoas querem, ah, eles têm medo de perder a biomedicine estética, porque eles estão fazendo odontologia, nem, não é só por isso, não, muitos, se for por medo de perder a biomedicine estética, eu acho totalmente desnecessário, porque a odontologia está na mesma balança que a biomedicine estética, se uma cai, a outra cai, então, tipo, não é seguro, então, se não é seguro para a biomedicina, então menos para a odontologia também, tá? Se tem alguém que ache diferente de mim, tá no direito de achar diferente, não tem problema algum, estamos num país democrático, mas a minha opinião é essa, que a odonto, ela está tão insegura quanto a biomedicina, é que a biomedicina, nem a biomedicina e a odonto estão inseguras, mas se as pessoas estiverem indo para a odonto por conta disso, está trocando seis por meia dúzia, é isso que eu quero que vocês entendam. Segundo, não tem necessidade, eu falo isso porque nós já temos dez anos de biomedicina estética, pode ser que a gente perca de uma hora para a outra tudo isso, a gente não sabe, a gente está no Brasil, você sabe que é Brasil? a gente mora aqui há quanto tempo, não é? A gente sabe que é Brasil, a gente não tem, né, uma cartinha para poder falar, ah, é isso, não, não é, a gente tem que viver com o que a gente tem, mas a gente vai lutar, os nossos conselhos vão lutar, a biomedicina estética, ela ainda tem muito mais tempo do que a odonto na hormonização orofacial, então se for simplesmente para fazer o que a gente já faz na biomedicina, eu acho uma besteira, essa é a minha opinião, e já falei para inúmeros biomédicos que estão na odontologia, não tem necessidade, mas o que eu escuto de alguns desses biomédicos que foram com a odontologia é que eles querem fazer cirurgias, eles querem aplicar bloqueio, eles querem fazer procedimentos que só a dentista faz, aí neste caso não adianta querer trazer o procedimento do dentista para a biomedicina, não tem, biomédico dificilmente vai fazer bloqueio, gente, até porque para os procedimentos que nós fazemos não há necessidade do bloqueio, quem está fazendo plug-a-code sabe e vai ver isso, não tem, faço toda a hormonização facial no paciente, não uso bloqueio, inclusive o bloqueio é contraindicado, porque se você, o paciente, estiver bloqueado e você estiver fazendo alguma coisa num plano errado, você vai ter uma hiper, uma intercorrência horrorosa, porque você errou e o paciente não sentiu dor, porque quando você faz um procedimento estético, um preenchimento bem feito, e sabe os planos certos, o paciente não sente dor, então quer dizer que está indo tudo bem, quando o paciente sente dor, você está errada, você está fazendo errado, e aí o que você vai fazer, vai tirar, você vai evitar uma complicação, o bloqueio não evita complicação, o bloqueio dá complicação, então o que eu escuto de muitos biomédicos que foram fazer odontologia, é que eles querem fazer cirurgia, eles querem cortar, costurar, cirurgia, então eles querem ser cirurgiões dentista, então para isso, não vai trazer a cirurgia para a biomedicina, não vai trazer o bloqueio, outras coisas, outros vão porque querem fazer antibiótico-terapia, querem trabalhar com antibióticos na estética, sabe qual é a necessidade de trabalhar com antibióticos na estética? zero, diferente da odontologia, a odontologia entra dentro do canal, vai no canal infeccioso, tem as bactérias, tem a relação das bactérias com problemas cardíacos, etc, é diferente, nós na estética não temos essa necessidade, ah, mas e se der uma intercorrência, como a gente vai tratar, como a gente vai resolver? Por isso que eu falo, o profissional bem preparado, dificilmente vai ter uma intercorrência desse tipo, e se tiver, é a mesma coisa daquele paciente que foi, daquela pessoa que foi no tatuador, fez uma tatuagem, a tatuagem infeccionou, se a tatuagem infecciona, quem que cuida da tatuagem infeccionada, o tatuador ou o médico? Quem que vai prestar socorro para um paciente que está infectado? Um profissional da saúde, sei lá, esteta, ou um profissional da saúde que trabalhe com pacientes doentes, infectados, lá do PS, da urgência e tudo mais? Sabe, se são profissionais da saúde, você tem que ter esse pensamento, esse raciocínio. Então, Larissa, muito obrigada pela pergunta, porque realmente eu acho assim, se for só para fazer estética facial, desnecessário. Se for fazer cirurgia, necessário, porque não vai fazer cirurgia como biomédico. se for só por causa da antibiótica ou terapia, desnecessário. Se for só por causa do bloqueio, desnecessário. Essa é a minha opinião. Eu só faria odontologia se fosse para eu, sei lá, fazer outros tipos de procedimentos que hoje eu não faço, que são os cirúrgicos. senão eu não faria odontologia. Eu, né? Não sei se eu vou fazer. Talvez possa ser que eu faça. Não sei. Mas não faria. Não pela insegurança da biomedicina, não por isso. Por fazer a mesma coisa que eu falo da biomedicina, não faria mesmo. De jeito nenhum. Eu acho que não tem necessidade, como eu já disse. Tá? Ficou feliz com a minha resposta ou não, Larissa? Eu estava pensando em fazer odonto. Vamos dando feedback lá no grupo, lá no bate-papo, viu, Júlia? Ah, joia. Nós temos só mais uma pergunta, doutora. Que é da Thelma e da Jéssica. Elas perguntaram se há previsão de retorno para as aulas práticas presenciais. Tem. Semana que vem já começa Belém. Depois já tem São José dos Campos, tem Ribeirão Preto, tem BH. Vai tudo voltar. Porto Alegre, tá? Londrina, a gente tinha colocado a data de retorno para Londrina. Hoje saiu um decreto em Londrina que não vamos poder cumprir nossa data, porque fecharam de novo para as escolas. Então, a gente se enquadra dentro das resoluções dos decretos para instituições de ensino. Então, a gente não pode ir contra esses decretos. Assim como a gente é uma faculdade. A gente não é uma escolinha de curso livre que dão cursos por aí. O pessoal dá curso tudo clandestino atrás, dentro das suas clínicas, sem sequer se preocupar com tudo, gente. Nós não somos. A gente é uma faculdade séria, a escola mais renomada do país, se não da América Latina, do Sul em Estética. A gente não pode sair fazendo qualquer coisa. A gente tem que seguir tudo muito certinho. Tem muita gente, assim, ó, de olho grande no Nepuga. Quero que vocês entendam. Não sou eu, nem minha equipe, nem ninguém. É que a gente tem as regras, nós temos as normas. Precisamos seguir isso. Pelo bem da população, pelo bem de vocês, alunos, e prezando tudo que a gente construiu até hoje, tá? Então, Porto Alegre vai voltar, várias cidades vão voltar agora, tá? E a gente vai voltar de uma forma bem especial para a gente poder dar conta que tem muitas aulas práticas para vocês reporem, tá? Espero que vocês gostem, porque a gente está seguindo tudo certinho desde o começo. Aliás, Júlia, aproveitando, né, fomos a única escola nessa área nossa que seguiu tudo super certinho, com todos os alunos, com todos os cuidados, nessa época de COVID, nessa época de pandemia. E estamos assim, né, somos super rigorosos aqui porque somos profissionais da saúde e precisamos prezar por isso. Não podemos fazer diferente, né, gente? Então, quero que vocês entendam isso, por favor. Sim, exatamente. Doutora, em relação à pergunta, só temos mais uma, Tassiana Albergaria perguntou-se onde irá disponibilizar a gravação. Sim, eu vou pôr no meu YouTube. Tá bom? Vou pôr no YouTube, a gravação da aula inteira, por isso que eu fiz questão de gravar. Vou pôr lá no YouTube. Espero que vocês gostem. Comentem. E vou fazer esse print que eu fiz agora, entre outros que eu tenho aqui da palestra, vou deixar lá no meu Instagram, no feed. E quero que vocês que assistiram a palestra vão lá, comentem, tá bom? O que foi que te inspirou essa palestra? Quero saber. E muito obrigada por vocês, né, da Liga, estarem me convidando. Deixa eu sair dessa tela aqui, né? Pode deixar, doutora. A gente vai lá comentar, compartilhar com todo mundo. Você recebeu muitos elogios, né, como sempre. E mais uma vez, em nome da Liga e do UNBH, nós agradecemos imensamente pela sua participação, pela aqui conosco, compartilhando sua história, sua trajetória, sua grandeza. Foi extremamente motivante, né, pra nós. E nós desejamos a você ainda mais sucesso e muita energia pra continuar construindo esse seu legado incrível, né? Tão importante pra nós, futuros biomédicos e biomédicos. Desde já, muito obrigada. Muito obrigada e espero vê-los em breve em alguma dessas palestras ao vivo, né? Ou aqui no Nepuga, nos cursos, em tudo. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.